Meus amores, cá estamos, morenas como sempre ou quase sempre. Gravei para vocês no Cabeleireiro e decidi chegar a casa fazer um vídeo em que vocês me possam ajudar. Eu tenho a certeza absoluta que me vão ajudar. Pois bem, quem nos acompanha sabe a dificuldade que tem sido para nós realmente, enquanto portuguesa, enquanto pessoa que está no Brasil e que não tem ainda os documentos do Brasil, a dificuldade que tem sido para alugarmos um apartamento em Rio de Janeiro, Copacabana. Quem nos segue sabe disso e eu vou pedir e vou fazer este vídeo explicitamente para isso. Tenho a certeza que todos vão me ajudar. Mais de 56%, acho eu, neste momento, mais de 56% dos nossos subscritos são brasileiros. Vou agradecer muito. Portugal e Brasília são os dois países com o maior número de subscritos. Mas como eu estava a dizer, mais de 56% são brasileiros. Eu vou pedir a essas, até aquelas que recorrentemente, porque mais de 80% recorrentemente assistem os nossos vídeos e ainda não subscreveram. Mas se assistem recorrentemente, é que têm carinho por nós, é que se identificam com o que aqui se passa. Vamos então para esses dizer duas coisas. Primeiro, subscreva. Com um clique tão macio, tão avulado, você ajuda-nos e bastante. Segundo, vamos ao pedido que temos para todos vocês que estão no Brasil. Este vídeo é para pedir a agentes que tenham imóveis para alugar no Rio, em Copacabana, que nos contactem, que tenham imóveis que possam alugar a uma pessoa portuguesa, que nos contactem. Tenha pessoas amigas aí para ir ver o imóvel. Gostaria muito que vocês, que estão no canal, que são família, que têm acompanhado as peripécias todas, para conseguir um lugar que vocês me pudessem ajudar. E o tema aqui é nada mais, nada menos do que este. Por favor, compartilhe este vídeo no Facebook, se está no Brasil, para chegar a alguém, algum agente imobiliário que tenha verdadeiramente vontade de fazer acontecer e que possa-me contactar e que nós possamos ver que tipo de imóveis eles têm, se se adequa àquilo que nós precisamos, para que eu possa realmente chegar ao Brasil, já com o meu cantinho especificamente e que eu não continuo a andar como nos últimos meses em que vocês acompanharam, sempre com a bagagem às costas. Isso para mim é importante. Tenho um compromisso aqui de passar os conteúdos no YouTube para vocês, mas trabalho também online, preciso de ter um espaço adequado para o meu trabalho. Eu quero desta vez sair do meu país e ter já um espaço, um apartamento para alugar. E é por isso que vou lançar este vídeo no meu canal, pedindo ajuda de toda esta linda família que nós temos aqui. Só peço hoje, mais do que nunca, peguem por favor no link deste vídeo e coloquem no vosso Facebook. Eu vou deixar o meu contacto no vídeo. Se alguma gente tem apartamentos para alugar, que me contacte, por favor. Era esta a mensagem. Tenho a desvantagem que nasci em Portugal, mas tenho a grande honra de me sentir genuinamente portuguesa, apaixonada pelo vosso país. Algum de vocês possivelmente tem apartamento que consiga alugar uma portuguesa? Vamos conversar. Em cada problema, em cada obstáculo, porque eu não acredito em problemas, acredito em obstáculos, ou circunstâncias menos abonatórias, em cada circunstância menos abonatória, há 10 soluções. Temos vontade de pegar numa dessas soluções, de eleger a melhor. Vamos a isso. Eu estou precisando, de facto, de alugar um apartamento. Vou aguardar, então, que alguém me contacte. Espero que as pessoas que me contactem possam ter aquilo que eu procuro. Não é nada de especial. Um apartamento em Copacabana, com pelo menos dois quartinhos. Se tiver uma varandinha melhor, é isto. Acho que tudo o resto conversamos via WhatsApp. Vou deixar aqui o contacto. Se alguém quiser realmente me contactar, eu vou agradecer bastante. Obrigada a toda a família que vai compartilhar, no Facebook e no Brasil. Obrigada aos possíveis agentes que ouviram o nosso vídeo. Miguel beijo, fiquem bem. E hoje, sim ou sim, é para que a família me possa ajudar a encontrar o mais rapidamente apartamento. Beijo. E hoje, sim, é para voltar ao nosso vídeo. A CIDADE NO BRASIL